Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui mais uma vez antes da live do jogo, pra gente trocar uma ideia da grande notícia desse Atlético em Cascavel, né? Um jogo que de certa maneira, ele traz uma polêmica, ele traz uma divisão da torcida do Atlético, né? Alguns torcedores acreditando que o Campeonato Paranaense é mais um peso e um calendário extremamente lotado e o Atlético tem que deixar essa competição de lado. Alguns torcedores entendendo que o Campeonato Paranaense, até por toda a bagagem que foi construída ao longo da história da competição, junto ao torcedor do estado do Paraná, acredita que vale muita coisa, que a rivalidade contra o Curitiba também tem um peso pro Atlético cada vez mais diminuir a vantagem do rival em relação aos títulos no Paraná, porque os títulos nacionais e internacionais não tem nem diferença. O Atlético goleia e ganha de muito, mas no estado do Paraná essas vantagens que o Curitiba ainda tem, elas devem ser quebradas. Então, eu colaboro com essa vertente, né? Eu concordo com essa vertente que acredita que o Campeonato Paranaense, de qualquer maneira, tem o seu valor. Acho que tem o seu valor até pro grupo, a gente falou mais cedo, né? Em relação aos jogadores que podem aproveitar essa oportunidade, podem acreditar que o Campeonato Paranaense é um lugar pra eles se provarem pro Antônio Oliveira. Mas pra mim a grande, grande, grande notícia dessa tarde, né? Vai ser os jovens que vão ter sua primeira oportunidade ali de trabalhar com o Antônio numa partida e serem melhores observados. E eu acho que essa discussão desses jovens, ela é dividida muito em um treinador que não conseguiu fazer um bom trabalho quando deveria, e a gente fala, sim, do Bruno Lazzaroni, e um treinador que é consequência desse trabalho ruim, mas aproveita muito pouco a base. Então, hoje a base no Atlético, hoje esses jogadores mais jovens, eles têm um desafio muito grande pra serem aproveitados no time principal, sabe? Alguns geram uma discussão maior, por exemplo, o caso do Juan Patrick, mas outros poderiam estar preenchendo vagas de jogadores que não vêm rendendo, ou posições carentes pro próprio Atlético. Mas vamos pegar a máquina do tempo e... Vamos lá pro começo da temporada? O Campeonato Paranaense começa com o time de aspirantes na mão do Antônio, De repente vai pra mão do Bruno Lazzaroni, com a competição já iniciada, mostra um certo erro de planejamento da diretoria do Atlético, né? Às vezes se erra e tá tudo bem nisso, só que, a partir desse erro, eu não sei se é por causa desse erro, mas o erro acontece. E a partir desse erro, muitos erros são gerados por escolhas duvidosas do Lazzaroni e um trabalho de pouca sustentação. Se a gente for pegar o nível de desempenho do que a gente imaginava, que é essa geração muito boa do Atlético, de jogadores emprestados, de uma geração que foi muito bem ano passado no Sub-20, de Jajá, de Mingote, de Cauã, de Luan Patrick, de Raimar, sabe? Então existiu uma expectativa muito grande no time de aspirantes esse ano, e o trabalho do Lazzaroni, ele não conseguiu potencializar esse jovem. Aí você vai me perguntar, poxa, Thiago, mas como você sabe que a partir do trabalho do Lazzaroni que esses jovens não foram potencializados? Porque se você for pegar, ninguém fez um campeonato paranaense muito bom, sabe? Então quando é um ou outro jogador que não consegue desempenhar esse papel, beleza. Mas quando é ninguém, você cria uma situação de voltar pro técnico. E a gente via algumas decisões muito questionáveis, sabe? E quando você tem uma campanha ruim, em vários momentos o time de aspirantes teve que apelar pros jogadores reservas do próprio Atlético. O Jadson, o Marcelo Azevedo, o Alvarado chegou a jogar bastante, o Aguilar chegou a jogar bastante, sabe? Então era um cenário assim que o campeonato paranaense foi tudo, menos o lugar de potencializar o jovem. Então eu acho que isso criou certos resquícios na utilização desses jovens pela equipe principal, sabe? Por exemplo, alguns jogadores foram considerados não prontos, a má campanha fez um Jadjá não ter sido considerado pronto, um Reinaldo não ter sido considerado pronto, sabe? Então fez a gente perder peças que poderiam estar ajudando aí. E fez também jogadores que deveriam ter sido testados não serem testados. Porque sempre se olhava pra esses jogadores com uma situação assim de, cara, gente, precisa olhar pra frente, não olhar pra trás. Ou sub-20 de um João Pedro Moura, ou sub-20 de um Rômulo, ou sub-20 de um Lua Patrick com mais oportunidade, sabe? Poderia ser um alvo desse grupo dos aspirantes, desse trabalho dos aspirantes. Mas não aconteceu, e o trabalho do Lazzarone, ele tem uma consequência séria até hoje. Porque a gente adora o Antônio Viveira, agora a gente vai começar a falar mais do Antônio, né? Mas aqui no canal eu canso de defender o Antônio, eu acho um grande técnico, acho que vem fazendo um trabalho muito legal, mesmo com uma série de dificuldades. Mas a minha grande crítica é talvez essa pouca utilização da base. O Antônio poderia ter vários dos seus problemas resolvidos com jogadores que têm muito talento. E eu acho que um jogador em especial, ele abriu uma porta muito significativa, que foi o Jader. O Jader, ele consegue entrar no time principal, dar uma resposta. E pra mim, enquanto o Pedro Rocha não tiver uma forma física minimamente competitiva, o Jader é titular. O Jader é um jogador com uma capacidade de criação muito grande. O Jader é um jogador que enfrentou três grandes paulistas, coincidentemente, estreou contra o Corinthians e enfrentou o Santos e o Palmeiras. E não sentiu em nenhum momento, então o nível de exigência dele aumentou. E ele não mostrou nenhum recuo, ele não se acolheu, ele não se encolheu. Uma personalidade muito grande. Eu não tô cobrando que todos os jogadores da base tenham a mesma personalidade que o Jader. Mas tô entendendo que em alguns contextos, jogadores da base podem ser mais uma alternativa, não solução. Eu nunca vou olhar pro João Pedro Moura e falar que ele é uma solução. Eu nunca vou olhar pro Rômulo e falar que ele é uma solução. Eu nunca vou olhar pro Renan e falar que ele é uma solução. Pode até vir a ser, mas eles precisam se provar primeiro. Mas uma alternativa, mais uma peça. A gente sabe que o nosso sistema ofensivo é um sistema ofensivo que ainda carece de mais opções táticas, opções de escolhas mesmo, sabe? Uma capacidade de finalização de o Renan Viana pode ser bem explorada pelo Antônio, que ele trabalha bem com jovens, sabe? O Christian cresce muito na mão do Antônio. O Vitinho cresce muito na mão do Antônio. O Abner cresce muito na mão do Antônio, sabe? Então é natural que lidando com eles, estando no vestiário com eles, tendo essa proximidade com eles, você acaba desenvolvendo esses atletas. E é o que eu imagino com esses jovens que vão estar nesse jogo do Paranaense. Óbvio que é uma situação esporádica. O grupo principal, ele precisa descansar. O Atlético está há semanas querendo uma semana livre, há muitas semanas mesmo, sabe? Mas eu acho que pode ser mais um caminho para a gente ver um Jaderson potencializado. Ah, Thiago, mas o Jaderson não é um bom jogador, é bagre. Irmão, é um jovem. Ninguém sabe qual vai ser o futuro do Jaderson. Ninguém sabe qual vai ser o futuro do João Pedro Moro. Ninguém sabe qual vai ser o futuro de absolutamente ninguém. Futuro de absolutamente ninguém. A gente precisa provar, a gente precisa ver, a gente precisa sentir. A base do Atlético é um lugar onde tem muito talento. Historicamente, o Atlético revela muito. Não tem porquê existir essa porta fechada entre profissional e base. Muito pelo contrário, é para essa porta estar aberta. E talvez esse momento do Antônio com esses jogadores seja o que faltava para o Antônio olhar e falar Cara, é que eu posso achar muito talento. E de alguma maneira até bater o pé. Porque em vários pontos o clube julga que os jogadores estão prontos ou não. Mas se o Antônio bater o pé e falar Cara, com o João Pedro Moura pode ser uma opção mais válida que um Jaderson. Eu quero olhar para um jogador de 20, 19 anos e acreditar que ele pode render mais que o de 38. Porque se eu não acreditar nisso, vai rolar um ceticismo muito grande em relação à base do Atlético. Sabe? Então, repito. Para mim, se tem uma grande notícia no jogo contra o Cascavel, não é o sonho tetra, não é a possibilidade de se aproximar do Coritiba, não é nada disso. Absolutamente nada disso. Mas sim a possibilidade de ver esses jovens finalmente desenvolvidos. Se não deu até agora, vamos tentar nesse último terço. Sabe? A gente está prestes a pegar um Pearol. E o Pearol chega nesse momento de sobrevida no futebol sul-americano depois de muito tempo. Com jovens. Sabe? Jovens, como eu falei, devem ser boas alternativas. A gente pode conseguir mais opções. A gente pode preencher algumas lacunas que esse elenco ainda tem, principalmente na parte ofensiva, com atletas vindo da base. Então, espero que o Antônio comece com o Jaderson, comece com jogadores mais experientes, mas vá encaixando esses jogadores para entender até onde o potencial desses moleques pode chegar, até onde esses Pears podem nos entregar na equipe principal. Sabe? Então, esperança muito grande de ver o João Pedro Moura, de ver mais talentos com a camisa da Atlético. Mas o João Pedro Moura, especialmente, acho que pode ser um grande reserva ali do Teran, Jardim e tal. Tem uma característica muito parecida, muito dinâmica, muito técnico, muito capaz de ajudar nessa linha de três atrás do Bissoli na equipe principal. Valeu? Tamo junto a nós e até daqui a pouco, hein?